Amor Ai meu Deus A noite passa tão rápido A gente mal deita já de manhã pra ir trabalhar Meu Deus Ai 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 meu Deus só mais 5 minutinhos Ai meu Deus só mais 5 minutinhos Ai só mais 5 minutinhos Ah, meu Deus, mais cinco minutinhos lá, tá? Ah, mais cinco minutinhos lá.